Não se preocupe mais Com minha imperfeição Não se preocupe mais O que me dizem não Se eu não procuro agora O que encontramos antes Não sou porque a noite choram Lágrimas e diamantes Lágrimas e diamantes A noite lágrimas e diamantes De dia lágrimas a noite amantes Lágrimas e diamantes Não se preocupe mais Com minha imperfeição Não se preocupe mais O que me dizem não Se eu não procuro agora O que encontramos antes É só porque a noite choram Lágrimas e diamantes Lágrimas e diamantes A noite lágrimas e diamantes De dia lágrimas a noite amantes Lágrimas e diamantes Lágrimas e diamantes A noite lágrimas e diamantes De dia lágrimas a noite amantes Lágrimas e diamantes